No tag de volta e galera vamos pra mais um vídeo, vídeo um pouco tarde hoje, mas é porque eu tava aí juntando algumas informações, estava indo atrás de outras e tava querendo acreditar no que tá acontecendo no Grêmio. São coisas que, velho, não tem como a gente ficar quieto, não tem como a gente não dar uma opinião e é uma coisa grave, gravíssima, é uma coisa que afeta diretamente ao desempenho do Grêmio e não é desde agora, já faz tempo que acontece no Grêmio essa calamidade no departamento médico. Deixa eu falar isso aí tudo pra vocês agora, nesse vídeo, mas antes, quero lembrar que o vídeo é patrocinado aí pelo OneFootball, isso mesmo, gurizada, o melhor aplicativo de futebol, baixe agora, é tanto pra Android como pra iPhone. E por que que vocês devem baixar? Porque vocês veem as notícias em tempo real, acompanham os jogos ao vivo em tempo real, conseguem assistir os jogos da Bundesliga também e acompanhar todas as tabelas de todos os campeonatos, beleza? Então baixe aí, link na descrição e também no QR Code que tá aparecendo aqui na tela. Vamos lá então, gurizada, caso Ferreira. Urgente, gravíssimo o que acontece no departamento médico do Grêmio. Ferreira, que já estava há um bom tempo aí, afastado, né? Não afastado, mas jogava, tinha que sair, ficava um, dois, três jogos, voltava e sempre nessas. Nunca conseguia ter uma sequência, não tava conseguindo jogar futebol o mínimo possível, porque ele tava sempre sentindo a coxa, sempre sentindo ali a região. Porque ele tava com uma lesão crônica, né? Que é o que falava aí o departamento do Grêmio, departamento médico. Porém, o Ferreira, junto com o seu staff, né? Decidiram ir num médico fora do Grêmio. Num fisioterapeuta, pra ver a situação. Essa informação, essa informação veio lá do Diego Torbis, ele fez um vídeo falando sobre, porque um conselheiro do Grêmio entrou em contato com o staff, com o Pablo Bueno, e o Pablo Bueno contou essa história. Que eles foram fora do Grêmio, foram num fisioterapeuta por fora, fizeram um exame, na verdade, antes de fazer o exame, fizeram uma consulta, né? Cara, no que o fisioterapeuta já encostou ali, já viu a situação do Ferreira, na sua primeira análise, em 20 minutos, já desconfiou de uma hérnia. Isso mesmo, curiosada. O Ferreirinha está com uma hérnia. Bem próximo ali à região da coxa. Por isso que ele não estava se recuperando. Por isso que ele não, não, era uma coisa mais grave do que apenas uma lesão crônica, como falava. Uma hérnia, deixa eu até ver, inguinal. Podem até pesquisar depois pra vocês verem o que que é essa hérnia inguinal. Que com certeza ele não iria conseguir jogar futebol daquele jeito. Nem correr, cara, só correr ele já ia sentir muita dor. Então, o departamento médico do Grêmio não conseguiu constatar isso. O fisioterapeuta, em 20 minutos, descobriu isso. Pediu pro Ferreira fazer os exames, fez os exames, tudo mais. E constatado, Ferreira está com uma hérnia. Deixa eu pegar o nome de novo. Uma hérnia inguinal. Não sou médico, nem bem longe de ser médico, de saber algo de medicina. Mas, cara, é impressionante o que vem acontecendo com o Grêmio, não é de hoje. Vários atletas que vão pro departamento médico e ficam, ó. E ficam, e ficam, e ficam. Tempos e tempos, não se recuperam. Ou quando... Ou não se recuperam, ou se recuperam com um tempo absurdo. Coisa que no Brasil todo não acontece, velho. Nenhum clube do Brasil acontece de um jogador se lesionar e ficar tanto tempo fora como acontece no Grêmio. Todo jogador fica muito tempo fora. O Kahneman foi isso, o Gomes foi isso. E nada se resolve. Fica sempre nessa dúvida do que acontece no departamento médico do Grêmio. Que os caras não conseguem constatar. O Jean-Pierre foi... Quando ele foi fazer o teste, lá, os exames médicos, lá na Turquia, foi descobrido o seu câncer testicular. Uma coisa que no Grêmio nunca souberam. O que que acontece no departamento médico do Grêmio? E agora tem um cara, que ele é presidente do PDT, presidente ou vice-presidente. Cara, a princípio ele tinha sido afastado, né? Ele tinha sido afastado do departamento médico do Grêmio, há tempos atrás. E agora surgiu nas notícias, tudo, que o cara é o diretor do departamento médico do Grêmio. Simplesmente o cara brotou. Agora, o cara do PDT, o vice-presidente ou presidente do PDT. Deixa eu pegar o nome dele aqui. É Ciro... Não quero falar o nome errado pra vocês. Ciro... É Ciro Simone. Ciro Simone. Que ele assume aí, como diretor do departamento médico do Grêmio. Isso mesmo. E cara, todos falam que esse cara simplesmente brotou agora no Grêmio. Ninguém vê ele, ninguém sabe dele no Grêmio hoje, hoje em dia, nos últimos meses. E agora ele aparece e dá essa letra sobre o Ferreira, né? Inclusive, soltaram uma nota. O Grêmio não se responsabilizou, não se responsabiliza, né? Pelo atleta ter saído de fora do Grêmio pra buscar ajuda médica. Ele tem o direito dele, mas o Grêmio não... Não arcaria com nada, né? Se ele queria fazer por fora, que faça por fora por conta e risco. Isso é uma nota do Grêmio, tá? Está no site oficial do Grêmio uma nota lançada sobre o caso Ferreira. Inclusive, eles falam, ó... Em relação ao atleta Ferreira, a evolução do quadro clínico nos últimos dias levou à realização de novos exames de imagem que detectaram a presença de hérnia inguinal direita com necessidade de correção cirúrgica. Inclusive, essa cirurgia que pode levar meses. Meses. E até se recuperar... Cara, a gente não sabe, tá? Não a cirurgia vai levar meses, né? Mas após a cirurgia, a recuperação dele pode levar meses. Então, até ele se recuperar da cirurgia, voltar a treinar... E será que vai estar bem? É impressionante, cara. É impressionante. Ele precisa passar por procedimento cirúrgico. O Grêmio comunica... Continuando, tá? O Grêmio comunica ainda a inexistência de tal situação em qualquer das avaliações por imagem anteriores e ou procedimentos clínicos internos aos quais o atleta tenha submetido-se com tratamento conservador. Porque o Grêmio não queria, né? Fazer terapias experimentais com células-tronco e tudo mais. E aí o Ferreira foi buscar fora isso. E o Grêmio está falando que não recomendava fazer esse tipo de procedimento. Não recomendava fazer nada por fora. E após tudo isso, e dos exames e tudo mais, foi constatado ali que tinha uma hérnia. E o Grêmio não sabe como apareceu, não sabe como aconteceu. Diz que nos exames anteriores não tinha nenhuma hérnia. E agora tem. E agora, em quem a gente vai acreditar? Quem é o errado nessa história? É o Grêmio? É o staff do jogador? É o médico buscado por fora? E agora? As informações sobre prazo de recuperação e retorno às atividades serão comunicadas posteriormente. Então ainda não temos prazos nem nada sobre a situação do Ferreira. Mas enfim, gurizada. O caso é grave. E o Ferreira pode ser que a gente não veja mais jogando pelo Grêmio. Se ele não se recuperar, ou se o Grêmio de repente decide vender, rescindir, coisas do tipo. Eu não sei o que vai acontecer com o Ferreira. Pode ser que esse ano ele volte, porque já estamos em maio, indo pra junho. Pode levar 3, 4, 5 meses pra recuperação. Não sabemos, cara. É impressionante o que acontece. E a gente já sabe que lá do ano passado também aconteceu diversas lesões no time do Grêmio. Sempre acontecendo esse tipo de descaso. Parece um descaso, né? Com os jogadores, porque a gente não sabe o que acontece, que os jogadores simplesmente não se recuperam rápido, cara. O que que acontece? É impressionante. Impressionante. Cara, uma outra informação. Grêmio renovou com o Bitelo, tá até 2025. Bitelo aí que tem 22 anos, chegou nas categorias de base tricolor em 2018. Foi renovado então, no começo da tarde dessa terça-feira. O contrato de mais um talento aí da base gremista, o Meia Bitelo. Um dos destaques aí do início da temporada do Grêmio. O atleta aí teve então o seu vínculo com o clube renovado até dezembro de 2025. O ato de assinatura realizado no centro de treinamento do presidente Luiz Carvalho foi acompanhado pelo diretor de futebol Sérgio Vasquez e do executivo de futebol Diego Serri. Então, Bitelo, mais uma joia aí renovando. Claro que a gente sabe que isso aí não significa muita coisa, né? Até 2025. Chegar um clube, pagar multa e coisas do tipo, negociar e tal com o Grêmio, pum, pode tirar o jogador dali. Mas é bom a gente saber que ele tá renovado, que não tem problema de sair por falta de renovação e coisas do tipo. Tá aí. É um jogador que tem muito a trazer aí pro Grêmio, muita qualidade técnica pra trazer pro Grêmio. E ele vai evoluir muito, a gente sabe disso. Por isso aí dá likezão pra fortalecer. Se inscreve no canal se você não conheceu. Tô tentando voltar aí, mano. Tô tentando voltar. Mas tá difícil, cara. Tá difícil. Se vocês soubessem metade, metade das coisas que acontecem aqui na minha vida, véi. Do que tá acontecendo. Eu não sou de, mano. Pior que eu nunca fui de ficar falando sobre minha vida pessoal e falar, sabe? Não que eu esteja falando muito, mas tipo, né? Comentando aí com vocês que não tá muito legal algumas coisas. Mas eu acho necessário pra justificar a ausência de vídeo. Eu acho que fiquei uma semana quase aí sem postar vídeo. Apesar de eu estar fazendo lives todos os dias. Todos os dias não, né? Mas quase todos os dias. Mas é boa aí pra vocês saberem que não tá tendo vídeo por alguns motivos. Mas eu vou, cara, pretendo, pretendo voltar todos os dias aí trazendo vídeozão pra vocês. Beleza? Grande abraço pra vocês. Tamo junto, gurizada. Valeu, falou, até o próximo vídeo. Fui! Fui! Tchau, 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 tchau.